Jojô Toddynho, Jojô Toddynho, ela vai aparecer mais magrinha agora, mais enxutinha, cinturinha, é, Jojô Toddynho, versão segundo semestre, primeiro semestre, já vai né, vamos acabar aqui depois dos seis primeiros meses, depois vem os seis meses finais, amanhã é segundo semestre? Não, ainda não, ainda não, errou, Fabiola, o que que ela fez a Jojô Toddynho? Era lipoescultura, lipoescultura é assim ó, por exemplo, tem gente que acha que não tem bumbum, aí você vai lá, tira uma gordura da barriga, da cintura, de outro lugar e coloca em outro, enxerta em outro lugar, isso é a lipoescultura, e ela também deu uma ajeitadinha aí no bumbum dela, essa história saiu lá no jornal o dia, ela tirou do peito e botou no bumbum? Ai que tal, o lugar que ela mais poderia tirar né, mas acho que não, acho que no peito ela não mexeu, não é a marca registrada dela, e por enquanto ela não vai mexer não, ela fez só barriguinho eu acho, é, barriga, de repente fez perna, alguma outra parte do corpo, mas vamos ver depois como é que ela ficou né, por enquanto ela tá em casa de repouso, o Johnny fez lipoescultura também, olha aí, o Johnny pôs tudo no bumbum né, ficou pôs tudo, isso